O Circuito Sesc de Artes é um evento cultural que acontece no final de semana em Dayatuba e eu vou conversar com a Cristine, que é a técnica responsável por essa programação diferenciada. Eu quero saber de você, do que se trata o Circuito? Bom, o Circuito Sesc de Artes, ele traz um pouco do trabalho que o Sesc realiza nas mais diversas linguagens artísticas para as cidades em que o Sesc não está sediado. No caso, em Dayatuba está próxima do Sesc de Campinas, mas não tem uma unidade no Sesc especificamente. Então, nós trazemos um pouco do trabalho que nós realizamos para essas cidades. E esse é o segundo ano consecutivo que o Sesc vem para Dayatuba e qual vai ser a programação, mais ou menos? Esse é o segundo ano em que o Sesc realiza o Circuito aqui na Concha Acústica. Para esse ano, nós estamos trazendo uma apresentação de dança com o balé estágio, uma apresentação de circo com o grupo Família Burg e também a Botica Poesia com o Sérgio Vaz, além de oficinas de artes visuais e tecnologias e uma programação para toda a família que inicia às 16 horas e vai até às 21h30. No sábado, né? E assim, eu queria só que você ressaltasse que é aberto ao público pessoas de qualquer idade, né? Isso, é uma programação que é totalmente gratuita para todas as idades. A ideia é que as famílias venham para o parque e passem o dia conosco. Lembrando que o Circuito tem o apoio do Sindicato do Comércio Varejista de Dayatuba e da Prefeitura Municipal. Então, é um ótimo programa para o final de semana, para famílias, pessoas de todas as idades, vir aqui até o Parque Ecológico na Concha Acústica e participar gratuitamente. Maior e Canale do Parque Ecológico para o Jato TV.